Fala galera, estamos aqui de volta para mais uma revisão, dessa vez estou trazendo a baronesa do filme do Snake Eyes, não vou comentar mais senão vou me xingar, então está aqui, é uma boneca muito legal, eu gostei, ela praticamente tem referências à baronesa da animação, mas não sei, vai do gosto de cada um, eu gostei, ela nesse traje, ela só aparece no final do filme, assim como a Scarlet, que foi a revisão do vídeo passado, então assim, são personagens que eu acho que acabaram um pouco se destoando em relação ao filme, porque o próprio Snake Eyes mesmo, ele só vai pegar o traje no final, antes que alguém diga, meu amigo, se você não assistiu o filme até hoje, me desculpa, mas teve tempo para assistir. Ela é uma boneca muito legal, ela é bem feita, é bem bonita, ela está bem esculpida, eu gostei demais, gostei da roupa dela, achei muito bom, esse cinto aqui ficou bem legal, você vê que tem várias texturas e assim, as partes são, tem um, aqui tem um brilho, aqui é fosco, então você percebe que são partes diferentes em cima da roupa dela, tá, aqui é uma imitação de couro, né, os braceletes, aqui é como se fosse algum tecido, né, tem uma textura, ficou muito bonita, está muito bem feita, eu gostei. Muito bom. Ela vem de acessórios, né, ela vem com esse óculos, que você pode retirar, e ao contrário da baronesa que saiu, referente à animação, ela não tem os buracos do lado da cabeça, então você pode deixar ela sem os óculos se você quiser, ou pode colocar, ela também fica muito bonita com esses óculos, bem legal. Além desse óculos de acessórios, de acessórios, ela ainda vem com essa submetralhadora, que ela tem o pente, para você poder colocar aqui, e o cano silencioso, né, o silencioso, então fica muito legal, fica muito bonito. Ela não tem aonde guardar na roupa dela, infelizmente, tá, não tem nenhum local que você possa encaixar aqui, e ela possa carregar essa metralhadora. É uma pena, poderiam ter feito algo. Ao invés de ter feito isso aqui, que eu acho que ela não usa no filme, não tem, e eu não sei por que colocaram na boneca, que são essas duas peixeiras aqui. São bonitas? São. São bem feitas? São. O cabo dela tem uma cobra no cabo. É muito legal, é muito bem feita, tá. Mas ela não usa isso aqui no filme, em cena nenhuma, ela usa esse tipo de faca, ela não usa. Sem contar nesse tamanho, sem contar que você coloca, você guarda aqui, ó. Acho que é assim. Não. É assim. Aí, você guarda aqui nas costas dela. Ela não usa isso aqui em momento nenhum no filme, então por que ter colocado isso nela? Podem ter colocado duas pistolas que nem tem na... 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 Na animação, né? A clássica. Seria legal. Eu acredito que... Eu acredito que se pegar aquelas pistolas da outra, dá pra colocar aqui. Acho que ficaria bem mais condizente do que essas duas peixeiras nas costas dela. Sem contar que as lâminas ficam expostas, ou seja, qualquer coisa... Ela mexe o braço aqui, ela se corta. Quem teve a ideia de gírico de fazer isso? Não sei. Mas é o que eles colocaram. Bom, de articulação, ela gira a cabeça, vai girar bem, tá? Vai olhar bastante pra baixo, vai olhar bastante, mais ou menos pra cima. Ela tem articulação aqui, ó. O pescoço dela tem articulação aqui embaixo, então ajuda ela a olhar bastante pra baixo. Ela abre até que bem os braços. Ela tem, além disso, articulação por boleta aqui, o que é muito legal. Aqui no braço, ela tem aquela articulação simples, né? Então, o giro é aqui. O cotovelo é por níveis também. Ela gira o pulso e movimenta no sentido... O personagem que usa a arma, né? Tem esse movimento. Ela tem articulação aqui embaixo. E aqui na cintura também. A exemplo da Scarlett, ela tem aquela articulação que você consegue mover ela muito bem. As pernas dela vai pra frente, um pouquinho vai atrás. Ela também tem aquela articulação de você puxar pra baixo, pra ela poder dar um chute mais reto, né? E que ajuda muito legal. Muito bem. Não tem pinos. Articulação dupla no joelho. Não tem giro aqui. Se tiver, vai quebrar. E o tornozelo, né? O que eu não gostei, é que assim... E é uma coisa que eles corrigiram nessa boneca nova da Emma Frost. É que o sapato de salto tem o salto. Dela até fechada aqui, você percebe que tem um desenho do salto aqui. Mas poderia ser aberto, ficaria mais bonito, né? Porque mesmo aberto, ela conseguiria parar em pé. Mas, elas fizeram tudo fechado. Ela de altura, ela tem aproximadamente 15 centímetros e meio. Então, assim, ela tá na escala dos atores do filme. Porque a Skyward realmente é um pouquinho mais baixa do que ela. Não sei se é por conta do salto, mas ela é um pouquinho mais baixa. E isso é legal. É um padrão que a Hasbro adotou em bonecos de filmes e séries. Muito legal. Você mantém a altura dos atores. É muito bom isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão. Voltem sempre aí no canal. Lembrando que colecionar é cultura. Nunca deixe praticar o colecionismo. Beleza? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.